Inscreva-se para receber as últimas notícias da H.O.K.A. e não se perder. Aqui é o canal Ocquente, seu especialista em tutoriais de Honor of Kings. Muitos jogadores tendem a se especializar em um único tipo de herói e podem ter dificuldades ao jogar com pessoas desconhecidas, pois não conseguem garantir sua posição ou herói favorita. Hoje, trago um tutorial detalhado de como jogar como caçador com Kommen, permitindo que até mesmo aqueles que só sabem jogar com magos se tornem reis da selva e dominem o jogo. Em primeiro lugar, o aspecto mais importante de Kommen é sua habilidade passiva. Sempre que suas habilidades atingem um inimigo, ele acumula marcas que, ao chegar a 5, se transformam em 5 orbes que atacam automaticamente os inimigos próximos. Essa habilidade tem alguns detalhes importantes. Detalhe 1. Após atingir um inimigo com uma habilidade, você pode observar os efeitos visuais ao redor dele para saber quantas marcas foram acumuladas. Detalhe 2. As marcas têm uma duração de cerca de 10 segundos. Quando Kommen começa a girar seu leque. Isso indica que as marcas estão prestes a expirar em 2 segundos. Detalhe 3. Ao possuir marcas, cada vez que uma habilidade atinge um alvo, a duração das marcas é renovada. Detalhe 4. O alcance de ataque de orbe é aproximadamente o mesmo da habilidade 3. Portanto, ao lidar com os inimigos, tente manter eles dentro desse alcance. A habilidade 1 de Kommen lança 3 orbes que causam dano aos inimigos em seu caminho, acumulando marcas passivas conforme atingem os alvos. O dano é maximizado quando fica na frente do inimigo. Aqui tem uma detalhe é que, a partir da segunda orbe. O dano causado é reduzido em 20% quando todas as orbes atingem o mesmo alvo. Por isso, durante as lutas em equipe e pequenas escaramuças, é melhor utilizar a habilidade 1 a curta distância para maximizar o dano. A habilidade 2 permite a Kommen dar um salto, atravessando paredes, com o máximo de 3 cargas acumuladas. Durante o salto, ele causa dano tanto no ponto de partida quanto no destino, e o dano de ambos os momentos pode acumular marcas da habilidade passiva. Se usar a habilidade 2 na frente do inimigo, vai pisar duas vezes nele mesmo. Vale ressaltar que, se as duas fases do salto atingirem um inimigo, o dano da segunda fase é reduzido em 50%. Além disso, se você conseguir acertar um inimigo duas vezes em um intervalo de 5 segundos, ele terá sua velocidade de movimento reduzida em 90% por 3 segundos. A habilidade 3 de Kommen é um ataque carregado que dispara uma bomba espiritual após um curto tempo de carregamento e possui um mecanismo de efeito de abate, com maior dano quanto menor for a vida. Se você conseguir eliminar o alvo, a passiva será imediatamente recarregada e 80% do tempo de recarga da habilidade 3 será reduzido. Se o alvo morrer durante o carregamento da habilidade, a passiva não será recarregada, mas ainda receberá uma redução de 80% no tempo de recarga. É importante observar que a habilidade 3 pode ser defendida, então é preciso ajustar o ângulo durante a ativação. Além disso, durante o carregamento da habilidade 3, você pode usar a habilidade 2 para se aproximar do inimigo e causar dano adicional, ou para ajustar o ângulo e evitar defesas com a habilidade 2. As arcanas recomendadas para Kommen são 10 de caça, 10 de terceiro olho e 10 de pesadelo. Essas arcanas desistem o roubo da vida, mas maximizam suas habilidades de suporte no início do jogo. Quanto à ordem dos equipamentos, comece com a faca de caça, depois a machete de guerrilha e as botas do arcano para que você não precise se preocupar com a resistência mágica do oponente no início e meio do jogo. Em seguida, asquire o grimório do sangue, o tomo insaciável, em seguida, os combine para obter a espada de runas com nível 3. Como Kommen é muito rápido em caçar, isso permitirá que você acumule rapidamente as marcas de sua passiva e aproveite o aumento de velocidade de explosão da espada de runas. Em seguida, você pode usar a fúria do sábio, o báculo do vácuo e o resplendor. Por fim, substitua as botas pelas botas da resistência. Se o oponente não tiver muita resistência mágica, você pode adquirir primeiro o resplendor e, em seguida, o báculo do vácuo. Kommen é considerado o maior gênio da Academia Gixi em toda a sua história e é amplamente reconhecido como o sucessor de Fuzi. Seja na arte do caminho mágico ou em estratégias militares, ele é o melhor em tudo. Kommen tem grande capacidade de eliminação e é extremamente versátil. Capaz de dominar a partida com facilidade.